E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato Antes de começar esse vídeo já deixa aquele like e se inscreva no canal Isso ajuda muito Como vocês podem ver pessoal, as vacas já estão aqui no pasto E o tourinho do seu juca está ali na volta Está de briga com outro touro pessoal Não sei o que a gente vai fazer com esse touro Por enquanto a gente vai deixar aqui Só que é confusão esse touro do seu juca E logo ali pessoal, logo ali está as ovelhinhas pessoal As ovelhinhas aqui da Fazenda E o guri ali cuidando Opa, olha quem apareceu meus amigos O boi bravo e está correndo o seu juca Meu Deus do céu Encurralou o seu juca ali na cerca pessoal Vai acabar machucando a mulinha e o seu juca Vai guri, pega ele guri Nossa senhora, deu um corridão no guri Corre guri Que coisa séria Mas guri, tu está no lugar do carneiro guri No cercado do carneiro, sai daí guri Pobre guri pessoal Olha só o que aconteceu com o guri O boi correu guri E o carneiro correu guri também pessoal Mas olha ali pessoal O boi vai querer atacar o nosso amigo o seu juca E ele está muito bravo esse boi Eu não sei porque ele vem aqui para Fazenda Só para arrumar confusão pessoal Deixa eu virar aqui para vocês Vamos ver como o seu juca vai estar se escapando dessa Pobre seu juca pessoal Olha lá Olha lá quem bem vindo pessoal O touro do seu juca Pulou a cerca Será pessoal que vai ajudar o seu juca? Olha só pessoal Deu uma chifrada pessoal No boi bravo E correu o boi bravo meus amigos O boi bravo foi embora da Fazendinha O touro O touro do seu juca salvou ele pessoal Nossa senhora O touro acabou salvando o seu juca E o seu juca se escapou dessa por pouco pessoal Viu só o que aconteceu meus amigos A gente foi filmar as ovelhinhas E o seu juca entrou em apuros Entrou correndo aqui dentro da fazenda Fugindo desse boi Do boi bravo Que estava correndo ele lá da estrada pessoal Mas que coisa que aconteceu E o fazendeiro nem saiu de dentro da casa né Foi sair agora o fazendeiro Apavorado com esse Com esse Com esse boi E agora pessoal Agora que a gente não vai mais implicar com Com o touro do seu juca O touro do seu juca está protegendo a fazenda Mais que o guri Que coisa séria Então tá pessoal O vídeo de hoje foi esse O que que tu achou Eric? Muito legal Vamos contratar o touro Para ficar de guarda aqui na nossa fazendinha? Sim Então tá meus amigos Um forte abraço a todos E até a próxima Tchau 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 Tchau